Que alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience. A família paranormal vem chegando em peso, porque hoje teremos a pauta UFO e todos nós amamos essa pauta aqui. Não é à toa que esse programa se chama Paranormal Experience. O meu sonho é que esse programa se chame Normal Experience e todos nós poderemos falar de ETs, ufologia, com a maior tranquilidade do mundo. Ainda, ainda causa um certo espanto nas pessoas, porém, cada dia mais o paranormal vai colocando isso nas pautas. Eu estou vendo que está todo mundo já começando a conversar nos bares, está começando e vai se normalizar. Imagine você entrando num hortifruti e falando de arcturianos, de sirianos. É um sonho não muito distante que o paranormal está promovendo para vocês. Bem-vindo, Rafael Hungria. Tudo bom? Tudo bom, Guru. É um prazer estar aqui novamente. Programa especial hoje, né? Para a gente esclarecer muitas questões acerca da ufologia. É verdade. Hoje nós vamos realmente falar, deixa eu só puxar um tiquinho mais aqui o seu para perto, sobre tudo, porque esse tema ele é ardiloso, né? O pessoal vai ter muitas dúvidas, muitas coisas bacanas, não sei o quê. Vamos falar de um contexto inicial que você, a gente separa alguns temas incríveis aqui da ufologia. Pode começar falando sobre isso para a gente ir passo a passo, para todo mundo entender que é bacana. Exatamente. A ufologia é conhecida no mundo como a pesquisa, o estudo, a investigação de objetos voadores não identificados, manifestações tidas como paranormais, aparentemente de contatos com seres de outros mundos ou de outras realidades. E isso existe um leque muito grande de pesquisa no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. A ufologia despontou aí, principalmente dentro da área casuística. O que seria ufologia casuística? Seria o estudo dos casos. Acontece uma aparição de um disco voador, um avistamento, alguma queda de um ufo, né? Ou uma abdução. As pessoas relatam esses casos e os ufólogos vão atrás para pesquisar, para investigar. Essa linha de pesquisa é a mais conhecida, né? E também existe a linha da pesquisa arqueológica, que é conhecida como a pesquisa voltada aos antigos astronautas, né? Bem conhecida aí no History. Por quê? Em pesquisas sobre civilizações antigas, foram encontradas evidências da presença de seres humanoides diferentes, de pinturas, esculturas, artefatos e até mesmo as construções desses antigos povos associadas à presença alienígena na Terra. E existe a vertente também da espiritualidade, a linha mística, esotérica, que seria mais voltada para aqueles médiums e canalizadores que têm também contatos com essa via extrafísica, ligada à ufologia mais espiritual. Ou seja, esses seres que podem estar em outras dimensões, em outros planos, fazendo contato com a humanidade. E existe também a ufologia que nós estamos denominando hoje, digamos que seria a ufologia moderna, que vai ser a ufologia mais científica, empírica, de fato. Que não se baseia apenas em casos para ir atrás dos fenômenos que acontecem, mas apenas investigar para que você tenha também a sua experiência e consiga, de fato, ter o contato, ir a campo e ter essas experiências para comprovar por si mesmo que isso tudo é real. Que existe uma realidade ufológica ou uma existência paranormal que, na verdade, é mais normal do que a gente pensa, como você disse. E essa normalidade precisa ser compreendida. Porque essas outras realidades, esses outros seres, essas outras raças e tipologias humanas que existem, que são chamadas de extraterrestres, é uma coisa mais comum. Todo mundo sabe que isso existe. Os governos, as grandes elites mundiais, os religiosos que supostamente estão numa liderança com seus fiéis, sabem que isso existe. A Bíblia está repleta de manifestações ufológicas, a história da humanidade em civilizações antigas também. E hoje em dia, principalmente nas linhas mais espiritualistas, como vocês mesmos trabalham aqui, vários podcasts fizeram com alguns médiuns que trazem a evidência desse contato extraterrestre. Então isso precisa de vida à tona. A gente tem que entender cientificamente, e não mais por uma via muito de misticismo, mas uma comprovação real de que existe algo que a humanidade tem que compreender. Quem são esses seres, né? O que eles estão fazendo aqui? O que são essas manifestações no céu? Essas naves, essas luzes, que todo mundo vê. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de falar. Então, Dakila, o nosso grupo de pesquisa, está buscando essa última vertente, que seria essa ufologia parascientífica. Buscar a comprovação através da experiência e de modo empírico. Através de pesquisas a campo, para que a gente tenha as experiências e possa comprovar isso. Então, basicamente, a ufologia hoje está dentro dessas abordagens. E tudo isso vai se unificar daqui a algum tempo, com a grande revelação. Porque vai acontecer uma revelação em massa para a humanidade. Acreditamos que em poucos anos tudo será revelado. Talvez a humanidade não esteja pronta ainda para uma grande revelação. E eles sabem disso. Então, pouco a pouco, eles têm aparecido, se manifestado no céu, em contatos com algumas pessoas, com médiums e pessoas que tiveram contatos físicos e verbais. Como foi o caso do Urandir, que é o presidente Dakila. Ele veio aqui e contou a história dele. E a gente vai aprofundar mais isso hoje. Principalmente a história do Bilu. Ah, sim, do E.T. Bilu. Exatamente. O E.T. Bilu. Bom, Guru, diante dessas manifestações que ocorrem, nesses vários segmentos de ufologia, obviamente que a gente sabe que existe um governo oculto, existe uma elite mundial, um sistema de controladores do mundo, por trás dos grandes governos mundiais, que estão tentando abafar esses casos. Então, existe o Disclosure, que seria a abertura dos arquivos secretos da ufologia. As Forças Armadas dos Estados Unidos, Rússia, Europa, sabem da presença desses visitantes de outros mundos aqui na Terra. Por que eles escondem isso de nós? Por que existe toda essa manipulação, né? Então, o que eles fazem, segundo nossa compreensão? Eles têm, dentro da agenda de controle mundial, a ufologia também. Assim como eles usam religião e outras vertentes, política, mídia, educação, para controlar a mente das pessoas em distorções da verdade. Eles deixam algumas verdades e alteram outras para confundir as pessoas. Hollywood é um exemplo clássico disso. Você vê aqueles filmes de ET, de extraterrestres, né? Tirando o do Spielberg, do ET, que é bonitinho, né? Mas a maioria dos filmes, você vai ver lá atrás, eles foram tentando trazer uma ideia de que os aliens vão invadir a Terra, que vão abduzir as pessoas, que vão destruir o mundo. Vai ter uma invasão. Essa faz parte da agenda que eles construíram para deixar a humanidade com medo dos seres. Até para bloquear a glândula pineal, para que as pessoas não tenham mais a percepção dessas realidades que podem estar presentes na nossa vida. Muitas pessoas estão tendo contatos diariamente, tanto por via extrafísica como fisicamente, como eu expliquei. E essa manipulação do governo, dos sistemas no mundo, criou uma falsa ideia de alienígenas. Eles tentam criar uma cortina de fumaça por trás dos acontecimentos para que as pessoas não despertem. Para que elas fiquem, na verdade, achando que é tudo uma ficção científica, que é fantasia, que isso não existe. Ou para deixar as pessoas com medo. Para que quando, porventura, a coisa aconteça, de fato, as pessoas reajam negativamente. Então, existe uma agenda mundial que está conduzindo as massas para essa falsa interpretação ufológica. Por um outro lado, tem muitas pessoas despertando para as verdades da ufologia. Buscadores verdadeiros, que estão genuinamente em busca do conhecimento e querem saber o que acontece. quais são essas outras realidades? Quem são esses seres? Todo mundo se questiona. Os filmes que a gente assiste, os seriados que trazem esses temas, é muito fascinante. Você vai ver todas essas histórias de extraterrestres, as pessoas têm um fascínio, porque elas estão buscando uma resposta. Elas querem, no fundo, saber qual é a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui, que mundo é esse, de onde viemos, existem outros planetas, outros mundos, outras civilizações, seremos visitados por eles. Então, obviamente, que os controladores da Terra, porque nós sabemos que existe, isso não é conspiração, a gente sabe que existe um sistema, uma matrix, que foi construída para deixar a humanidade cega diante da verdade. Então, eles não querem deixar a presença extraterrestre vir à tona. De certa forma, está havendo uma manifestação cada vez maior no céu, em contatos entre as pessoas, com espiritualistas, com pesquisadores, para que isso seja revelado. Então, é uma suave batalha, porque a ufologia ameaça o status dos controladores, a oligarquia que controla o mundo, ela é ameaçada por essa revelação. Agora, a pergunta é, por que estes, que estão por trás dos governos mundiais, não querem deixar que a verdadeira ufologia seja trazida à tona, que a presença dos seres e seja apresentada? Por que aconteceram vários episódios de queda de discos voadores, com abatimento de naves, corpos de seres extraterrestres sendo encontrados pelas pessoas e depois o caso é abafado? Então, tudo isso tem que ser questionado, a gente tem que entender o que acontece. Tivemos o caso ET de Varginha, aqui no Brasil, anos atrás. O que aconteceu, de fato? Tivemos recentemente em Caieiras, um fenômeno que muitas pessoas abafaram também, os militares sabem o que aconteceu. Então, quem são estes seres? Quem são estes grupos que estão tentando se mostrar ou estão por aí e a gente não tem conhecimento deles? Na nossa compreensão, os extraterrestres estão na Terra já, há muito tempo. Eles não estão vindo do céu ou de fora da Terra para tentar fazer contato com a humanidade. Na verdade, a maioria deles já está aqui há milênios. Eles chegaram aqui há milhares de anos atrás. A história conta isso. As antigas civilizações apresentam estes seres, as religiões também, escancaradamente. Então, por que a gente está esperando um contato se, na verdade, já acontece o contato há milênios? E por que não aprendemos isso na escola? Por que isso não passa na televisão, na mídia? Por que os governos não apresentam de forma escancarada isso tudo? Então, existe uma ameaça, existe uma agenda por trás, interesses geopolíticos de controle. A pergunta que eu faço é seria possível que algumas raças extraterrestres que chegaram aqui no passado tenham colonizado essa Terra? E, na verdade, elas que formaram estes impérios reinados, nações, dividiram a Terra em blocos e estão até hoje por trás dos governos? É uma boa questão. Pois é. Será que existem seres extraterrestres por trás das lideranças mundiais e eles não aparecem? Quem aparece são os laranjas, quem trabalha para eles. Por isso as guerras no mundo, por isso essa divisão geopolítica. Será que existem facções de grupos que estão aqui na Terra controlando a humanidade? E nós somos escravos? Então, se nós formos pesquisar a origem geopolítica, a origem dos povos, a origem das culturas, a origem das religiões, nós vamos encontrar sempre a presença de deuses e de deuses. Ora, deuses, deuses, anjos e a humanidade recebendo informações ou muitas vezes sendo colocada em uma posição que deveria obedecer ou ser submissa a estes deuses. Quem seriam estes caras? Seriam extraterrestres que chegaram aqui no passado e muitos deles instruíram, ajudaram a humanidade e outros tentaram, de certa forma, escravizar a humanidade para trabalhar para eles. Essa é a tese que a gente tem como base. Se nós formos pesquisar o que aconteceu agora recentemente, encontraram no Iraque, isso é recente, as placas de argila da antiga Suméria, as tabletes que foram traduzidas com a escrita cuneiforme. Zechari Asitchin, que escreveu vários livros sobre os Anunnaki, ficou muito conhecido. E as traduções que os pesquisadores no mundo inteiro fizeram dessas placas concluíram que, de fato, a Terra foi visitada por esses deuses que vieram do céu. Anunnaki, que literalmente significa isso, aqueles que vieram do céu para a Terra. Existem muitas pinturas e esculturas desses seres Anunnaki. Eles têm o crânio alongado, nós vamos encontrar isso de forma muito escancarada hoje na internet sobre os Anunnaki. Segundo consta nas traduções das tábuas de argila da Suméria, esses seres chegaram aqui há 450 mil anos atrás, os Anunnaki. E eles encontraram na Terra um homem primitivo, não como nós somos hoje, uma espécie humana mais primitiva, e eles modificaram geneticamente essa raça humana, para que este grupo trabalhasse para eles na mineração de ouro na Terra, em toda a Terra. Eles construíram bases, ou melhor, reformaram diversas bases que eles encontraram de antigas civilizações aqui. Nós vamos falar sobre isso também um pouco hoje. E esses Anunnaki colonizaram praticamente os quatro cantos da Terra e dividiram em clãs, porque eram vários irmãos. Anu, o pai deles, Enki, Enlil, Inanna, Marduk, e outros que dividiram a Terra em algumas partes para terem os seus clãs e seus territórios. Ocorreram muitas guerras, porque não foram só eles que vieram para cá. Outras raças de outros mundos paralelos vieram também colonizar e conquistar aqui a Terra. E existem registros sobre batalhas de grupos antigos em antigas escrituras na Índia. Nós vamos encontrar evidências da Guerra dos Mundos, no qual essas raças batalharam para ver quem ia conquistar esse território. Isso é escancarado, na história das religiões, por exemplo, nós vamos encontrar, principalmente lá no Oriente, essas evidências. E os Anunnaki, segundo consta nas traduções das histórias que foram reveladas, eles deixaram aqui uma raça humana que foi manipulada principalmente pelo Enki e sua irmã Ninho Ruizag para serem trabalhadores dos Anunnaki. E até hoje a raça humana que foi criada por eles, geneticamente dizendo que foi a raça adâmica, desde Adão e Eva para cá, essa raça vem sendo utilizada como mão de obra para esses grupos. Daí eles construíram esse sistema de controle, nações, reinados, impérios, justamente para deixar a humanidade dentro desse perímetro demarcado, que seria os cinco continentes da Terra, para que nesse cativeiro nós continuássemos trabalhando como um gado escravo do sistema deles. A partir desse pressuposto, nós vamos levantar a hipótese de que existem seres extraterrestres não tão evoluídos, que têm intenções de controle, de poder, e outras raças extraterrestres mais evoluídas. Porque no decorrer da história, nós vamos encontrar a presença destes Anunnaki e outras raças, e a presença de seres intervencionistas, que também vinham do céu, mas para ajudar a humanidade. Os anjos, os mensageiros de Deus. Então, quem são estes que vêm do céu ou de outras realidades divinas? E quem são estes que vieram para explorar a Terra e conquistar e escravizar a humanidade até hoje? Existe uma divisão entre raças. Nós podemos colocar estas raças que são exploradoras de mundos e conquistaram a Terra, inclusive os Anunnaki, como raças planetárias. Por que planetárias? Porque elas são de terceira dimensão. São físicas como nós, são humanoides, tem a tipologia um pouco diferente, como você mostrou aí, tem várias raças, né? Sim. Então, não podemos nem contar de quantas raças existem nessa realidade física tridimensional e outros mundos físicos como nós aqui na Terra. E existem também os extradimensionais, porque esses planetários são extraterrestres, porque estão além da Terra, fisicamente dizendo, e visitaram aqui e estão aqui. Os extradimensionais são aqueles que vêm de outras realidades superiores, são seres mais evoluídos, com tecnologia e consciência mais avançada. Podemos considerá-los como aqueles que vieram de tempos em tempos para a Terra, intervir nesse processo com a humanidade e com essas outras raças que aqui chegaram. Então, construindo essa ideia de que existem dois lados dentro da visão extraterrestre, uma raça planetária, uma raça dimensional, grupos que estão trabalhando em prol das evoluções dos mundos e grupos que estão buscando ainda controle, conquista, territorial e poder e sobrevivência. Os Anunnaki, pelo que a gente compreende, eles são muito avançados tecnologicamente, cientificamente, eles conseguiram prolongar a vida deles durante muitos anos, estão vivos até hoje, eles morrem, obviamente, muitos morreram, mas alguns continuam vivos e no controle da Terra. E eles não conseguiram voltar para o mundo deles, estão esperando, na verdade, a passagem de Nibiru, que é o astro que trouxe eles para a Terra e vai levar muitos deles embora também. Então, de fato, a Terra, esse mundo onde nós vivemos, é repleto de extraterrestres já. A humanidade, nós, seres humanos, que, teoricamente, fomos criados por eles, eu não digo o espírito humano, mas o corpo humano, geneticamente dizendo, nós somos uma manipulação genética criada por esses outros seres extraterrestres. o espírito humano logicamente foi criado por Deus, pela consciência suprema do universo e nós encarnamos em uma raça humana na Terra, no qual foi uma criação extraterrestre dos Anunnaki. Então, por que que nós estamos nessa dicotomia do entendimento sobre a ufologia e os extraterrestres? Por causa disso. muitos acham que os extraterrestres são esses seres planetários e muitos acham que são apenas os dimensionais e ninguém entende a diferença entre esses dois lados. Então, a maioria dos espiritualistas, os médiuns, que tem os contatos extrafísicos, estão trabalhando já com esses seres da esfera dimensional, mas a partir de um plano extrafísico, com contatos mediúnicos ou canalizações. estes seres que trabalham para os governos, estão por trás das lideranças mundiais, das religiões do mundo, eles não são seres espirituais, são seres físicos, encarnados, de carne e osso. Eles existem e estão vivendo em bases subterrâneas da Terra. Existem várias bases, vários pontos na Terra que esses seres estão sobrevivendo ainda. Então, existe uma diferença, tem que deixar bem claro isso, porque muita gente confunde os extraterrestres, planetários, até os Anunnaki, com os seres dimensionais que atuam de outras dimensões para cá. Esses seres dimensionais não têm intenção negativa com a humanidade, porque eles estão em dimensões superiores a nós. Então, eles já estão muito mais próximos dessa frequência de Deus do que nós e do que essas outras raças que também são físicas e de terceira dimensão. Esse é o entendimento que eu queria construir para a gente dar continuidade à nossa conversa hoje. Está claro que a Terra foi visitada por várias raças extraterrestres, a gente sabe disso. Sim. E ficou clara essa divisão entre seres planetários, extraterrestres, planetários e... Seres extradimensionais. Sim. Porque não existe só apenas essa dimensão, existem outras dimensões da realidade. O pessoal confunde muito o plano espiritual da Terra com essa realidade dimensional. Essas realidades dimensionais não seria o plano dos desencarnados. O plano dos desencarnados é o mundo espiritual da Terra, onde existem as entidades, os espíritos, que também fazem esses contatos. E os seres dimensionais estão em frequências mais aceleradas, em níveis mais altos, podemos dizer assim, da realidade. Eles também podem interagir nessa frequência espiritual com canalizadores e médiuns, como acontece muitas vezes. Como você mesmo disse, em algumas experiências de contato mediúnico, eles se apresentam até como pretos velhos. Ah, sim. E podem trazer algumas mensagens para as pessoas. Só que, no fundo, no fundo, esses seres, eles não são espíritos desencarnados. Eles são vivos. Eles são de alta tecnologia e alta consciência. Então, eles podem muito bem interagir num plano espiritual ou num plano dimensional e até no plano físico. Se quiserem se densificar. Exatamente. Nós, em Dakila, sempre buscamos essa interação física. A gente sempre teve pesquisa também na área extrafísica, sabemos que existem os contatos espirituais, só que em Dakila, desde lá do projeto portal, lá atrás, o Urandir sempre buscou essa interação concreta, direta, física e verbal. Por isso que a gente foi por uma linha de pesquisa diferente, respeitando, obviamente, todas as outras linhas. Então, os planetários. Várias raças visitaram aqui. Os greys, por exemplo. Quando as pessoas veem aí os greys que caem das naves, os tripulantes dos riscos voadores, e os casuísticos, sempre vão atrás, eles estão lidando, a maioria das vezes, com raças planetárias. E muitos já estão aqui na Terra, saem das suas bases intra, de 3D física, bases subterrâneas, e dão seus rasantes por aí. Muitas vezes, até podem cair, como algumas naves caíram. só que a maioria dessas naves e esses tripulantes, muitas vezes, eram experimentos dos próprios governos, tecnologias dos próprios Anunnaki, que estão aqui já há milênios. Eles que passaram essas tecnologias para os militares. Então, muitos ufólogos estão buscando os extraterrestres, que na verdade são da Terra já há muito tempo. Agora, muitos estão tendo contatos com seres extradimensionais que se manifestam no céu com naves bioplasmáticas. São tecnologias luminosas. Então, surge uma nave bioplasmática e você vai ver uma luz no céu. Não uma nave de metal, um disco voador, como a gente vê nos filmes aí. Você vai ver luzes que aparecem e desaparecem. Soltam flashes, caminham no céu e, de repente, entram em portais dimensionais interagindo com as pessoas em vários locais da Terra. Como tem acontecido já essas aparições no mundo? Estes são aqueles que estão num patamar superior e estão interagindo com a humanidade para deixar alguma mensagem, algum recado. Estamos chegando. Até para dizer para os governantes mundiais que eles não vão conseguir esconder por muito tempo a revelação. Porque a humanidade sendo escrava desse sistema que esses grupos construíram, sendo os cabeças dessas facções de elites que controlam a Terra, os próprios extraterrestres que colonizaram esse mundo, os Anunnaki, eles não têm interesse de revelar a presença deles. Porque eles são extraterrestres. Então, eles não permitem que essas coisas venham à tona. Por isso, vem a agenda alien. Por isso, existe essa manipulação. daí a intervenção dos seres de bem, desses extradimensionais, para mostrar a verdade. Então, o ABC da instrução do conhecimento e do contato desses seres, muitas vezes, vinha em alguns contatados espalhados pelo mundo, geralmente pessoas humildes, pessoas simples, que eram levadas para as naves ou que tinham contatos à noite, que viam os seres no quarto, conversando com elas, sempre trazendo um conteúdo de missão. Você tem um compromisso, você tem uma missão, vocês têm um grande trabalho a realizar pela humanidade. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Esse é o teor dos dimensionais. Já os outros planetários pensavam o quê? Fazer experimentos, explorações, não só de minérios, mas geneticamente. Eles queriam compreender a raça humana. Daí as abduções, os greys, aquelas situações que a gente sabe que aconteciam. Hoje, isso foi interrompido por parte destes seres que estão num patamar superior. Existia um limite que essas raças planetárias não podem mais fazer entre aspas o mal com a humanidade. Não podem mais. Por isso que elas estão num momento que foi ainda permitido, eles estarem por trás dos governos. Mas isso vai acabar. Esse ciclo também vai encerrar. Eles vão ter que ir embora daqui. Eles vão ter que voltar ou para o mundo deles ou aceitar que a humanidade vai ter que ser livre dessa escravidão que eles construíram. Todos os buscadores hoje que estão despertando, que estão buscando conhecimento, que estão nessa nova visão da realidade, eles sabem que existe uma matrix, que existe um sistema, que existem seres por trás desse mundo, desse globalismo construído para nos aprisionar. então, estes seres dimensionais estão vindo justamente para trazer o conhecimento e libertar a humanidade desse sistema. É aí que nós vamos entrar agora numa compreensão diante do contexto histórico da humanidade, como é que esses seres foram construindo esse sistema, esse reinado, e como que foi acontecendo essas intervenções extradimensionais na Terra. É muito claro. Nós vamos ver as antigas civilizações sempre com a presença desses Anunnaki, desses deuses, desses reis, desses seres que tinham sempre a humanidade submissa e escrava deles. E também as religiões que apresentam deuses que pedem para a humanidade obedecê-los ou realizarem sacrifícios, adorações. Porque os seres evoluídos e Deus não precisa de adoração, não precisa de sacrifício, não precisa de ritualismo para você oferecer algo para eles. Isso é coisa de seres que querem algo em troca. E se querem algo em troca, eles estão no controle da humanidade. Então, eles criaram algumas, ou melhor, manipularam religiões em cima de histórias verdadeiras de intervenção extradimensional. Exemplo, Jesus Cristo veio para a Terra, um ser extradimensional, chegou nesse mundo para fazer um trabalho de bem. Depois, os romanos vieram, com toda manipulação, com a igreja católica, construíram um sistema religioso distorcendo muitas verdades. Dei só esse exemplo porque isso aconteceu em todas as religiões. Acontecia algo verdadeiro, uma intervenção. Depois, esses Anunnaki e esses grupos de poder vinham para manipular e criar uma religião dos homens. E um Deus também criado pelos homens e por eles. E muitas vezes, esses próprios Anunnaki se faziam passar por Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia, no Velho Testamento, um Deus que aparentemente é bondoso e às vezes ele é maldoso, colérico, que ele quer matar a humanidade. e ele quer proteger ao mesmo tempo. Será mesmo que é Deus que está ali? Ou são dois deuses que estavam disputando o território, ou melhor, dois irmãos, que seria Enki e Enlil, que estavam ali justamente para construir um império, um controle diante da humanidade que estava sendo ali conduzida para trabalhar para eles. Um deles não gostou da criação do Enki, da raça dâmica. Daí que eles manipularam todo um contexto de hecatombes artificiais na Terra com tecnologia, inclusive soltando bombas atômicas no Ártico, nas calotas polares, aproveitando a passagem de Nibiru sobre a Terra, eles forçaram aquela situação do grande dilúvio que veio a dizimar grande parte da raça humana. E alguns foram protegidos, avisados e salvos dessa catástrofe, subindo para os pontos mais altos da Terra. Quem ajudou a humanidade a não passar pelo grande dilúvio, pelas grandes hecatombes? Quem que ajudou Noé a construir a arca? Isso tudo tem intervenção dos seres. E também a ajuda do Enki, que é um dos Anunnaki, que de todos eles, até hoje, ele seguiu por um caminho mais positivo. Ele tenta ajudar a humanidade em contrapartida que outros seres tentam prejudicar. Então, a gente sabe que existe um grupo que está ligado a esferas dimensionais que sempre vem para trazer conhecimento, instrução, ajuda, direcionamento para os humanos na Terra. Então, a partir dessa ideia, nós temos que nos posicionar. Quem somos nós nesse cenário? Nós humanos, né? Estamos aqui no mundo vivendo uma encarnação na Terra para evoluir espiritualmente. Estamos num processo reencarnatório, vida após vida, para um dia nós passarmos para uma outra realidade. Mas, por que esse mundo é como é? E por que existe esse sistema? Por que estamos aqui? Qual de fato será a nossa libertação desse mundo? Será mesmo o que será da forma como os religiosos estão ensinando? será que esses nossos amigos das estrelas estão vindo para fazer contato com a humanidade? Para apresentar algo que foi escondido de nós? Por que eles estão aqui? Essa é a pergunta. E quem somos nós neste mundo? É uma boa pergunta. Então, bacana. O Rafael conseguiu dar uma contextualizada daqui a gente vai fazendo assim, o paranormal para todo mundo entender, a gente vai colocando as coisas em bloco certinho, você está contextualizando. Porque existe muita confusão. Você pega hoje uma salada, né? Ah, é lógico. As pessoas têm contato com vários seres, têm todas as teorias de conspiração, é reptiliano, é iluminati, é não sei o que, é arquiturianos, é grupos, é fraternidade branca. Aí, se a gente não conseguir entender isso num contexto maior, a gente se perde no meio do caminho. Sim. Sem contar que também além da confusão, tudo acaba sempre virando piada nesse negócio do UFO. A maioria das coisas, porque faz parte dessa agenda que você falou. Porque é muito mais fácil para você esconder um elefante e fazer uma piada dele ali, a galera, ah, não sei o que, depois a gente vai entrar no tema do Bilu, que virou febre meme. Acho que foi o primeiro meme da história brasileira foi o ET Bilu e tal, e tem tudo a ver com o papo que a gente está falando, que é o negócio mais profundo do que parece. E o pessoal, o Jorge Versilo esteve aqui, no último programa, e ele fez o casamento dele agora, abençoado pela Cheliana, que era uma extraterrestre. Legal. E todo mundo que estava lá, ele mesmo contou isso, da boca dele, não estou inventando, começou a zoar ele. Ah, casamento com ET, não sei o que, não sei o que. E quando rolou a experiência, todos os presentes choraram e se emocionaram. Então, a história sua e do Dakla é mais ou menos assim, muitas pessoas batem de frente, falam, ele não está falando a verdade, não sei o que. mas quando você tem a experiência verdadeira, muda absolutamente tudo, porque a gente sai de um padrão normal para ir para uma coisa intangível, impossível, o que até então era impossível. Então, muda todos os paradigmas, vai mudar todas as religiões, vai mudar tudo. Então, é interessante que vocês são verdadeiros buscadores da verdade. Não ficam só lendo livros antiquados, às vezes tem livros ótimos de ufologia, mas ficaram nos anos 60, 40, 50, a coisa continua. Como eu disse para você, no início, a gente buscou a experiência e o contato e a comprovação. E essa contextualização que eu fiz, na verdade, também foi passada para nós através dessas informações de contato. Sim. Eles que organizaram esse quebra-cabeça para a gente, esse entendimento que eu estou trazendo também veio da pesquisa, de estudos e civilizações antigas, de toda essa busca de conhecimento que nós temos humanamente, dizendo, mas eles organizaram as peças que faltavam para nós através de conversações que nós tivemos com eles durante todos esses anos em Dakila. Mas no final, a gente vai fechar esse entendimento. Quando que tudo começou? começou com os Murils, a primeira grande civilização na Terra extra-terrestre que aqui esteve, que construiu, vamos dizer, a primeira grande cidade em pedra, foram os Murils, que nós chamamos de Ratanabá. Já falamos bastante de Ratanabá, né? Você até falou do pai Damião, que ele confirmou aqui, o pai Damião está aqui no meu caderninho sempre, houve a confirmação dele, do espírito de Ratanabá. Então já são duas vertentes falando da mesma coisa aqui. E segundo as pesquisas e informações que nós recebemos, os Murils foi a primeira raça presente na Terra que construiu essas grandes cidades em pedra, que é o complexo de Ratanabá no mundo inteiro, não é só na Amazônia. A Amazônia era a capital dessa grande civilização. E eles mapearam toda a malha magnética da Terra e construíram sobre ela o caminho de Peabiru. São as estradas muito antigas que hoje ainda restam alguns fragmentos dela. Então os Murils deram seus descendentes, deixaram seus descendentes como os Lemurianos, os Murimaks. Depois vieram os Atlantes e várias raças que aqui chegaram e a Terra foi sendo povoada. Não foram só os Lemurianos e os Atlantes, descendentes dos Murils, mas tivemos várias raças visitando aqui, raças planetárias e raças extradimensionais. Com o passar dos milênios ou milhões de anos, como muitos não querem nem que a gente fale milhões de anos, mas vamos falar então de milhares de anos, eles receberam aqui a visita dos Anunnaki. E esses Anunnaki conseguiram conquistar esse mundo, como eu expliquei. e eles se instalaram nessas construções dos Murils e de outros grupos que aqui estiveram, os Atlantes, os Lemurianos. Então hoje nós vamos encontrar construções na Terra inteira que ainda são construções dessas antigas civilizações. Não preciso nem citar aqui quais são essas grandes civilizações que todo mundo conhece. Então, esses povos antigos, na verdade, sempre tiveram presentes deixando um conhecimento. Existiam as escolas de mistérios que eram capitaneadas por mensageiros de Deus, ou seja, alguns seres que vinham para a Terra por parte dos seres extradimensionais para trazer orientação, para trazer evolução, direcionamento para a Terra. Então, todo o contexto histórico da humanidade na verdade foi a pesquisa ufológica, a história ufológica e tudo que aconteceu na Terra foi ufologia. Claro. Porque o pessoal parou nessa história da data porque eles falam que não existia nem o ser humano antes da data que vocês deram que era 400. Mas se nós estamos falando de um negócio que ainda não foi descoberto pode ter há 7 bilhões de anos atrás um extraterrestre na Terra. Não tem sentido se refutar uma coisa que ainda não é científica. Ela vai se tornar devido aos estudos. Então, ninguém conseguiu voltar lá tanto tempo para ver se tem algum fragmento. Inclusive, essa é a pesquisa, né? Exatamente. que tem os gigantes lá que você estava falando e tal que tem esqueletos gigantes que poderiam estar para trás de qualquer humano que tinha sido datado ou muito anterior a isso, não é essa? Sim. Porque falando de seres humanos como a ciência apresenta... Apresenta, claro. Tem um número já marcado em qualquer enciclopédia que eu não sei exatamente qual é porque eu não sou uma enciclopédia que você põe lá no Google que você vai ver lá. A datação deles está equivocada da ciência acadêmica porque mesmo um ser humano como nós, homo sapiens, ele vem de um período um pouco anterior a 13, 14 mil anos atrás. Aí, de fato, existiu toda a evolução da espécie humana mas ele não veio do macaco. Sim. No meio do caminho houve uma intervenção extraterrestre como a gente falou dos Anunnaki. Sim. Houve uma manipulação genética e uma intervenção divina também dos extradimensionais que trabalham para Deus e o ser humano aperfeiçoado surgiu que seria Adão. Então, na Bíblia Deus criou o homem a imagem e semelhança mas ali a história contada é uma réplica da história das tábuas sumérias. Sim. Contada de uma maneira muito mais aprofundada. É. Então, nós, humanidade somos jovens aqui. mas isso não significa que não existiram outras humanidades claro outras civilizações outros seres humanoides claro diferentes de nós que foram extintos é o que existe hoje são miscigenações dessas antigas raças com a raça adâmica é então tem a raça negra amarela caucasiana pele vermelha indígena são várias tipologias de raça no padrão da raça adâmica que somos nós porém descendentes e miscigenados com raças muito mais antigas sim a gente veio descobrir que os murilus quem são os descendentes dos murilus mais próximos hoje são as raças originárias os indígenas hum quem são os descendentes dos anunaki geralmente são aqueles que tem a miscigenação com crânios mais alongados né e muito altos existem raças que são mais baixas também existem raças que tinham os olhos mais puxados então daí veio a miscigenação pra surgir a raça oriental raça amarela né como muitos dizem raça negra também é uma mistura genética com outras raças extraterrestres que aqui estiveram hum né agora quem somos nós de fato nós somos um corpo físico apenas uma raça manipulada por eles a humanidade é muito antiga e sempre existiu na terra a encarnação de espíritos planetários e dimensionais então não existem apenas seres planetários extraterrestres e extradimensionais em outros mundos e outras realidades existem seres planetários e dimensionais encarnados na condição humana aí é que vai começar a festa é o entendimento quem somos nós a raça humana nós somos planetários da terra somos um experimento genético e nosso espírito é da terra muitos são muitos seres humanos são da terra são terráqueos terráqueos e estão encarnados na raça adâmica e evoluindo aqui espiritualmente mas muitos são extraterrestres dimensionais de outros mundos de outras realidades que vieram passar por uma experiência humana na terra e qual é a diferença desses seres dimensionais encarnados para os seres planetários os planetários parece que não tem esse chamado não tem essa busca eles não se sentem diferentes eles não tem essa sensação de que são de outro lugar eles não tem essa busca que nos leva a essa sensação de que nós temos que ir embora daqui nossa casa em outro lugar a maioria dos dimensionais estão despertando hoje na busca da verdade sim aqueles que se sentem fora do sistema aqueles que estão buscando sair da matrix a todo custo que estão em busca de conhecimentos de caminhos de evolução como vocês estão aqui apresentando diversos pesquisadores e linhas de pensamento que são todos com certeza extradimensionais encarnados na raça humana não faz sentido nenhum só voltando um pouco o tema das pessoas duvidando as coisas porque são coisas que tem que ser provadas e tem que ter muita pesquisa em cima exatamente não dá pra você tem que marchar junto com a ciência mas não dá pra se ater só a ela porque ela vem dando conhecimento você tem todas as coisas incríveis mas se você parar nela aí fica um problema pra você descobrir coisas que ela ainda não consegue vislumbrar então vocês lá do Dakila estão exatamente nessa onda de entender coisas diferentes do que os livros dizem se você pegar analogamente se você for na segunda série do primário vão falar que o Brasil foi descoberto por Pedro Alvarez Cabral e não sei o que aí você lê qualquer livro que até cientificamente eles podem provar isso que os vikings já visitaram o Brasil antes dos portugueses e não sei o que só que se você contar isso pra uma criança ela vai ficar doida mas só você colocar lá um cara e tchau e tá tudo bem e não sei o que então tudo que você estuda muito você vai encontrar alguma coisa então vamos entender aqui com o Rafael da Hungria que a gente vai seguir nesse papo maravilhoso pra entender a gente já destrinchou bem os tipos de ufologia colocamos ali os Anunnakis que são as raças da onde que vieram é uma pergunta que todo filósofo faz é da onde viemos pra onde vamos e quem somos é a pergunta máxima da filosofia né já existe um começo de explicação nessa teoria sim na verdade a terra no nosso entendimento ela sempre foi visitada toda a humanidade até os animais os vegetais tudo que foi criado aqui veio de outro mundo veio de criadores e de um criador maior então todos são extraterrestres mesmo que estão aqui na terra hoje tem a sua origem genética vinda de outros lugares de outros mundos porque a vida que começou aqui que foi originária daqui teve alguma criação por trás existia alguma inteligência ou seres inteligentes modelando essa criação na terra então não tem como você excluir da ciência a presença de uma inteligência criadora porque nada é por acaso como a ciência diz ah tudo surgiu por acaso é estranho aí você pega o religioso e diz não Deus criou tudo mas Deus então é um extraterrestre porque ele não está na terra e os seus anjos seus mensageiros aqueles que trabalham para Deus em outras realidades são os extradimensionais e quem está aqui na terra são os planetários ficou claro isso né sim agora vamos lá porque nós estamos aqui os diferentes estes que são dimensionais mas estão na raça humana como nós aqui hoje conversando sobre esses assuntos buscando a verdade para milhares de pessoas que estão assistindo também estão nessa busca da verdade com certeza são dimensionais são extraterrestres encarnados na condição humana só da gente ter esse entendimento a gente vai se questionar peraí então o que eu estou fazendo aqui espiritualidade diz viemos para evoluir para passar por um mundo de provas expiações e nosso espírito evolui isso é verdade mas algumas linhas apresentam uma ideia de compromisso com a humanidade ou missão você sente que tem alguma missão que tem que fazer alguma coisa que você tem um chamado para ser útil para ajudar a humanidade de alguma maneira e não é caridade isso é uma questão de sensação íntima de que você tem uma habilidade que você tem que fazer algo você não está aqui à toa você tem um trabalho a ser feito mas não para ter um resultado para que você seja evoluído e consiga um dia ascensionar não é porque você sente de verdade que você tem uma missão e que a vida não faz sentido para você é um vazio existencial se você não encontrar esse caminho por isso as pessoas estão em busca da verdade porque elas querem ser úteis elas querem fazer alguma coisa para mudar esse mundo para melhor os planetários humanos eles não pensam muito nisso eles gostam até de ser escravos porque eles foram criados para serem escravos dos Anunnaki então eles são trabalhadores gostam de bater cartão todo dia gostam de ficar submisso são bem obedientes agora os dimensionais não eles são rebeldes são revolucionários não aceitam ninguém mandando neles eles querem ser líderes eles querem mandar eles têm esse chamado de liberdade já os planetários humanos ordinários não nem pensam nisso nem buscam essas coisas por que nós viemos para cá com esse sentimento de evolução de busca e de chamado para um compromisso para uma missão seria porque nós somos parte do grupo de extraterrestres que zela pela humanidade da terra e nós descemos como o exército deles encarnados aqui para trabalhar quando Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas para que elas retornassem ao reino de Deus ele disse eu vim para os escolhidos eu vim para um grupo seleto de pessoas ele veio trazer o conhecimento e o caminho a verdade e a vida eterna para que todos um dia pudessem retornar a casa do pai celestial ou de Deus ou seja essa ideia de que temos que retornar para algum lugar mas antes de retornarmos temos que fazer algo aqui nós estamos fazendo algo nós encontramos o nosso caminho nós temos o conhecimento de como realizar esse processo ou melhor estamos vivendo num mundo que o sistema favorece é isso? não e o que é o Dakila? é a reunião dos dimensionais dos pesquisadores dos buscadores da verdade Dakila significa os que buscam o conhecimento e a verdade os pesquisadores aqueles que são deuses de si mesmos esse é o significado de Dakila no idioma Erdin foi o primeiro idioma da terra dos murios e o idioma deles também bom segundo informações nós recebemos eles nos disseram em contatos inclusive o Bilu confirmou isso para nós que quatro grupos de dimensionais desceram para a terra no passado o primeiro aproximadamente há 13 mil anos antes de Cristo e eles tinham um compromisso de ajudar a humanidade quando vieram para cá eles se densificaram e perderam a consciência acabaram se desvirtuando esqueceram quem eram e depois acabaram vivendo a vida humana porque eles acabaram morrendo e reencarnando na raça humana estão aqui até hoje perdidos esquecidos da sua origem cósmica aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo um segundo grupo veio desceu a terra para tentar ajudar esses dimensionais que estavam aqui perdidos a despertar e esse segundo grupo também acabou se desvirtuando esqueceram quem eram morreram e acabaram perdendo o corpo deles de extraterrestres e dimensionais e encarnaram também na raça humana estão aqui até hoje em 4.004 antes de Cristo um terceiro grupo veio para a terra muito mais preparado e veio para despertar os dois grupos anteriores para resgatá-los dessa situação que eles haviam se envolvido aqui e esse terceiro grupo a maioria deles também acabou se perdendo em 4.004 antes de Cristo também foi enviado o quarto e o último grupo para a terra que na Bíblia é descrito como os 144.000 que vieram em missão para de fato e definitivamente resgatar e despertar todos os outros três grupos que aqui estavam na época eles desceram com uma biotecnologia que é conhecida como uma placa dimensional e ali estaria registrado todo o compromisso deles do que eles deveriam fazer para não esquecerem suas missões aqui esse grupo de pessoas que eram 144.000 dimensionais também estão encarnados hoje na condição humana somos nós e são estes que pensam fora da caixinha são estes que não estão corrompidos pelo sistema são estes que estão buscando a liberdade e a verdade a todo custo todos estes dimensionais dos quatro grupos ainda estão aqui e eles estão entre aspas presos aqui mas não porque eles têm karma ou débito com a humanidade isso existe mas porque eles têm um compromisso eles têm uma missão enquanto eles não realizarem esse compromisso o trabalho que eles vieram fazer e esqueceram o que tinham que fazer porque caíram aqui eles não conseguem voltar para casa como fosse aquele desenho da caverna do dragão que eles estão presos lá e não conseguem voltar para casa é a nossa condição aqui então os Anunnaki e esses grupos de poder na terra sabem da presença desses seres aqui desses diferentes e eles construíram essa matrix para nos aprisionar na ilusão da matéria é a força segundo as religiões do diabo o demônio agindo para deixar a humanidade em pecado em desvirtuamento em ignorância na verdade o que é o diabo são essas forças essas facções de poder essas raças que não tem intenções positivas com a humanidade e Deus na verdade seria todo esse lado extra dimensional que vem para auxiliar e para colaborar com a evolução da humanidade porque existe um projeto de evolução para a terra e para a humanidade contrapartida esses seres essas raças que controlaram esse mundo não estão permitindo que a evolução aconteça eles tentam atrasar o desenvolvimento humano eles tentam limitar a mutação genética da raça adâmica através de alimentação contaminada toxinas medicamentos desequilíbrio emocional desequilíbrio da sexualidade confusão mental psicológica para deixar a humanidade perdida morrendo e reencarnando morrendo e reencarnando morrendo e reencarnando e ninguém sai daqui aqueles que evoluem espiritualmente após a morte eles alcançam até um nível superior podendo até ascensionar mas muitos deles precisam voltar ainda para concluir a missão deles Chico Xavier por exemplo realizou sua missão como um ser dimensional realizou o compromisso dele de forma magnífica hoje ele está no mundo dos ascensionados trabalhando em prol da humanidade e daqueles que estão em outras realidades e ele sabe disso ele deixou profetizado na data limite que haveria essa intervenção e que eles voltariam para trazer o conhecimento que a humanidade iria buscar essa unificação das verdades ocultas então o que os seres fazem na verdade eles estão vindo para resgatar os dimensionais e deixar aqui na terra um legado para a humanidade para as futuras gerações para que a vida na terra melhore para que essa manipulação do sistema do governo oculto acabe para que essas raças negativas que estão aqui até hoje sejam expulsas daqui e não mais escravizem a população mundial e você pode ver está tudo ruindo economia política religiões está tudo desmoronando porque está havendo uma intervenção superior e estes grupos que estão chegando na terra vindo de outras dimensões os verdadeiros extraterrestres eles já avisaram os líderes mundiais e na verdade eles querem que o grupo deles que está na terra perdido somos nós acordem despertem e comecem a trabalhar em busca dessas verdades e juntos possamos realizar a mudança definitiva no planeta porque essa é a nossa missão a gente veio para cá não só para evoluir espiritualmente na terceira dimensão mas também para realizar esse trabalho de transformação do mundo de fazer o bem para a humanidade enquanto a gente não executar o nosso compromisso nós ficaremos aqui muito bem seguindo aqui com o Rafael a gente anotou vários tópicos legais aqui para a gente falar a gente já falou dos Anunnakis dos Greys também a gente falou alguma coisa vamos falar da intervenção das 49 raças esse é um até ia ser o título da live depois nós acabamos mudando exatamente as 49 raças seriam esse conselho cósmico esse grupo de seres que trabalham a partir das dimensões superiores na terra e nós também como eu disse somos parte dessas 49 raças nós estamos aqui em missão isso ficou claro né alguns vão se identificar com isso outros não a maioria eu tenho certeza que está se identificando porque isso ressoa dentro de nós como uma verdade porque todos nós estamos nessa mesma busca né e quem são as 49 raças são aqueles que estão vindo nos dar o apoio estar em parceria conosco intervindo para que ocorra de fato definitivamente essa mudança no mundo mas eles não podem atuar diretamente eles não podem pousar uma nave na casa branca chegar e se mostrar para todo mundo na terra hoje já chegamos e vamos fazer uma mudança aqui por que porque eles já são seres de outras dimensões muitos já passaram pela terra já evoluíram aqui então eles respeitam a evolução da humanidade e o livre arbítrio de cada um de nós se nós estamos escolhendo seguir por um caminho ainda que prossegue no desvio que nós tivemos lá atrás eles não vão mexer com a nossa escolha mas nós temos um compromisso com eles também imagina que você veio para a terra em um acordo junto as 49 raças você sendo um deles você tem a sua origem extradimensional e você veio com uma missão específica para a terra eu também por que que eles vão fazer um contato com você só para você ter experiência ufológica não eles estão vindo aparecendo no céu para você ou no seu quarto com uma silhueta de luz ou fazendo um contato direto com você para lembrar quem você é e o que que você tem que fazer aqui é apenas uma desculpa um acordo que foi criado lá atrás para você retomar sua jornada que a gente se perdeu aqui como eu expliquei então a intervenção das 49 raças nada mais é do que a intervenção extraterrestre verdadeira e não essa que o governo oculto cria na falsa agenda alien de invasão alienígena de seres que estão vindo para abduzir de seres que fazem experimentos genéticos isso tudo coisa dos planetários desses seres que vem aqui a nave cai você acha mesmo que seres evoluídos vão vir aqui vão cair com a nave aqui e morrer isso não existe essas raças e seres que possivelmente sofreram acidentes são raças planetárias com tecnologia primitiva ainda as 49 raças trabalham com tecnologia de plasma de luz então eles vêm de outras dimensões para cá podem se materializar ou não e esse foi o trabalho iniciado e transmitido pelo Urandir lá atrás no projeto portal ele trouxe essa visão da ufologia do contato com os extradimensionais e isso levou um choque diante dos ufólogos casuísticos porque eles estavam acostumados com uma visão mais convencional da ufologia e não essa de um contato direto com essas inteligências então Urandir foi muito perseguido na época justamente porque ele trouxe essa visão essa quebra de paradigmas da ufologia ele contou aqui como é que foi difícil para ele no começo formar o grupo porque ele desde criança foi contatado por eles principalmente pelo Bill o amigo das estrelas que esteve com ele desde a infância treinando ele passando conhecimentos para ele e revelando para ele que ele era um extradimensional presente ali com o intuito de prepará-lo para um compromisso na terra assim como eles fizeram com vários outros no passado isso não é novidade isso aconteceu com vários sábios iniciados antigos que tiveram esses contatos com os mesmos seres inclusive com o Bill porque ele esteve presente várias vezes na história com outros nomes participando também de todo esse projeto de evolução principalmente quando nós chegamos aqui depois que nós viemos os dimensionais então na verdade é uma grande família nós e eles somos parte do mesmo grupo e nós estamos aqui também como intervencionistas a nossa vida não pode ser medíocre ao ponto nós acharmos nós nascemos para estudar trabalhar casar ter filhos deixar herança e morrer nós viemos aqui para sobreviver sim para trabalhar sim para ter dignidade sim mas nós viemos para deixar um legado e que legado é esse? eles estão esperando que nós seres humanos despertos dimensionais extraterrestres humanos despertemos e estejamos prontos para assumir essa missão junto a eles como eu disse eles não podem descer aqui e fazer sozinhos eles precisam de nós eles precisam que um grupo de pessoas atuem como intermediários representantes deles na terra isso aconteceu na época de Cristo na Índia na Grécia na Turquia no México no Peru em todas as grandes civilizações sempre havia um grupo de pessoas sempre havia um representante das 49 raças para a terra um extraterrestre para orientar aquele povo aquele grupo para iniciar um trabalho e depois vinha o governo oculto e criava ali uma religião fazia toda a manipulação que a gente sabe então o que é essa intervenção hoje nesse momento porque nós estamos no final dos tempos ou seja naquele momento que foi profetizado lá atrás inclusive no Apocalipse está descrito ali o momento do retorno daqueles que trabalham para Deus aqueles que viriam diante a orientação de Cristo para a terra e ele mesmo disse que voltaria junto com seus mensageiros eles estão vindo para resgatar a humanidade e os dimensionais e para deixar de uma vez por todas o conhecimento as tecnologias tudo aquilo que vai trazer benefício para a humanidade daqui para frente para de fato a gente acabar com essa matrix com esse sistema e é uma intervenção direta não é apenas um contato que vai acontecer em nível espiritual de mensagens de trazer princípios éticos éticos e morais para você evoluir isso é uma parte da missão a outra parte é a ação concreta o que nós vamos fazer para mudar esse sistema para de fato assumirmos a responsabilidade como seres despertos e sair dessa submissão como se nós fôssemos seres inferiores a eles e que nós temos que ficar aqui ajoelhados orando e pedindo ajuda para eles eles não querem isso de nós eles querem que a gente aja junto com eles em parceria com eles quando eles começaram o trabalho com o Urandir eles foram bem claros eles falaram estamos aqui para estar em parceria com vocês vocês são nossos irmãos vocês são nossos descendentes vocês são nossos familiares entre aspas e estão na terra em compromisso vamos trabalhar juntos mais uma vez já fizemos isso no passado e falhamos muitas vezes na época de Cristo foi isso que aconteceu eles vieram através de toda aquela reunião toda aquela situação junto aos apóstolos as apóstolas que tinha muita mulher também né e Jesus Cristo como representante deles na terra ou melhor o comandante das 49 raças que veio direto para a terra Emmanuel ele deixou ali o legado de conhecimento e muita coisa foi deturpada ele ensinou o caminho de como voltaríamos para as outras dimensões através da vida eterna da transmutação vencendo a morte e esse conhecimento foi completamente manipulado escondido da humanidade ele passou pela experiência da ressurreição ele se fez presente mostrando que ele transcendeu a morte física dando um choque na humanidade e voltou para o céu ou para os mundos superiores com o seu corpo físico foi embora vivo e quando os nossos parceiros extradimensionais começaram a treinar o grupo de Dakila lá atrás projeto portal eles passaram informações para o Urandir e para o grupo de que nós deveríamos resgatar aquele conhecimento aquela verdade que foi escondida de nós sobre o prolongamento da vida a transmutação física e a verdadeira evolução e a busca da verdade sobre todas as coisas que foram escondidas de nós por isso que eles estão aqui então a coisa é muito mais séria do que a gente imagina não é simplesmente um contato extraterrestre não é um trabalho é uma intervenção é uma mudança de paradigmas é uma revolução na consciência da humanidade para que de uma vez por todas a gente resgate o propósito real da vida que a gente perdeu então os espíritos de luz estão trabalhando em prol desse propósito junto com as 49 raças dimensionais são grupos que trabalham em conjunto os ascensionados e eles muitos que estão desencarnados também estão trabalhando em prol desse projeto por isso tem várias vertentes várias linhas porque cada grupo cada ser humano está num estágio de evolução cada um tem que receber aquilo que está dentro do seu entendimento para trabalhar no mesmo propósito nós estamos já há mais de 25 anos praticamente recebendo orientações conseguimos realizar um treinamento um desenvolvimento gradual que de fato conquistamos essa parceria direta com eles através do trabalho que o Urandir iniciou o grupo de Dakila vem desenvolvendo há mais de 25 anos nós conseguimos essa comunicação verbal física direta com eles existe todo um conhecimento toda uma técnica para que isso aconteça e a gente vem trabalhando em cima disso já justamente para trazer esse entendimento para as pessoas e deixar esse legado para a terra tudo que eu falei aqui até agora foi nos passado por eles eles que organizaram esse cenário para nós isso só está sendo um veículo eu estou resumindo de certa forma 25 anos de informação que eles passaram para nós para que a gente entenda de fato o que está acontecendo hoje e o que aconteceu no passado nós perguntamos por que vocês estão aqui eles disseram exatamente isso para trabalhar em parceria com vocês para que esse sistema que está aí junto a esses líderes mundiais não exerçam mais esse controle sobre a humanidade e que todos possam ter conhecimento saúde dignidade prosperidade vida eterna não mais morte doença pobreza sofrimento eles estão aqui para que isso tudo mude e eles dependem de nós não de dáquilo mas de todos os seres humanos que estão despertando nessa compreensão desse propósito entendi entendi falando em coisas interessantes eu estava aqui olhando no chat todo mundo falando para eu mostrar os artefatos etc que o Rafael Hungria trouxe aqui nós vamos mostrar ainda você quer falar mais alguma coisa nós vamos mostrar por que a gente falou tudo isso até agora para chegar no que de fato está acontecendo e aconteceu no projeto portal e no Dakila que ninguém entende por que que esse ser chamado Bilu por que que o grupo diz ter essa parceria esse contato por esse motivo que eu expliquei até agora então eu contextualizei a coisa para que uma vez por todas o pessoal entenda que não é um meme da internet sim que realmente vai assustar as pessoas é chocante é polêmico é e o Bilu é real as 49 raças são reais e nós estamos em parceria com eles há mais de 30 anos tudo começou com o Urandir ele contou a história dele aqui sim e a gente também não está preocupado em provar nada para ninguém mas como muitas pessoas questionam e brincam e querem buscar a verdade eu acredito que esse é o propósito aqui dos buscadores né a gente trouxe um material para até apresentar para todos o que de fato aconteceu na sequência histórica dos fatos muita gente diz que o famoso ET Bilu era o próprio Urandir disfarçado enganando as pessoas no mato por isso que virou meme né inclusive todas as emissoras de televisão que foram lá fizeram questão de difamar de acabar com a reputação eu lembro disso das pessoas e do próprio Urandir isso foi um absurdo né os programas de televisão virou tudo piada eu lembro bem e quem tem coragem agora de enfrentar a verdade essa é a pergunta porque a gente tem todo o material e disponibilizamos inclusive isso para algumas pessoas que iriam fazer uma perícia das filmagens dos vídeos o Júnior Lutero do canal documentarista eu queria mandar um abraço para ele aqui o Rutan ele me procurou disse assim olha esse negócio de Ratanabá aí eu até acredito mas ET Bilu não dá não dá dá vocês estão viajando eu vou ter que fazer um debate com você sim que eu quero desmascarar essa ideia de ET Bilu sim Ratanabá pode até ser verdade fizemos uma entrevista e eu falei para ele disponibilizaremos todo o material para você fazer a perícia porque ele trabalha com edição com filmagem trabalha na televisão muitos anos então ele sabe fazer perícia investigativa de vídeos ele fez uma análise profunda das imagens do ET Bilu segundo as filmagens das próprias emissoras de televisão e o final da história foi ele se convenceu que era real ele é um documentarista do Youtube qual que é o nome dele Rutan o Rutan a gente até convidou ele ele tem 2 milhões e 300 mil inscritos sim bem famoso no Youtube e ele assim fez uma polêmica danada eu fui até o canal dele ele foi no meu canal e a gente fez essa perícia ele foi o primeiro Youtuber depois de nós óbvio que a gente apresentou mas ele foi o primeiro de fora que teve a coragem e até a honestidade intelectual de acessar tudo de forma plena sem ficar vendo historinha e ele falou se for mentira eu vou mostrar você está preparado eu falei estamos preparados esse vídeo saiu eu não vi saiu pode eu te passar os links são dois vídeos ele faz a perícia do ET Bilu parte 1 e parte 2 são dois vídeos de 45 minutos fantástico assim impressionante a conclusão que ele chegou nem nós de Dakila tínhamos chegado a tamanha minuciosidade do que ele viu então eu gostaria de apresentar aqui eu trouxe até algum material até para as pessoas que estão aí no chat fazendo piada ainda depois dessa análise eu gostaria de saber qual a opinião das pessoas depois que for vista essa perícia porque a gente tem que desmistificar isso daí claro porque quem foi e quem é o ET Bilu é o nosso parceiro dimensional que está aqui para passar conhecimento orientar a humanidade através de Dakila inicialmente para que a gente realize todo esse trabalho que eu falei agora é um ser de bem é um ser da luz é um ser que conhece todo mundo na terra a partir dos 8 anos de idade todo mundo sabe quem ele é todo mundo conheceu ele já e ele vai se mostrar no futuro ele vai voltar então antes que ele volte vamos preparar o terreno para esse entendimento tem data? olha o Randir falou que pode ser em 3 a 5 anos ele vai dar as caras de novo é a luz do dia e toda a humanidade vai reconhecer ele mas ele vai aparecer para o pessoal do Dakila ou para qualquer pessoa aí que está o ponto por que ele apareceu lá atrás para as emissoras de TV sim porque não ia adiantar a gente já tinha contato com eles já há muito tempo filmagens tudo mais não ia adiantar a gente colocar na internet um vídeo estamos filmando aqui um contato com um ser até porque eles falam como nós eles são humanos muitas vezes como nós se apresentam de forma humana às vezes com aparência diferente mas vídeo e áudio pode ser manipulação pode ser montagem então a gente falou como vamos permitir essa revelação porque eles pediram para nós então ele falou chame a mídia vamos aparecer para as emissoras de televisão e rede nacional foi foi escandaloso a fama né o negócio porque se nós mostrássemos todo mundo ia dar risada é sim não teria agora a mídia mostrando é outro peso e a mídia caiu né na estratégia na armadilha vamos dizer assim porque eles acharam que era mentira eles acharam que era manipulação que seria apenas uma coisa ali sensacionalista para eles quando eles chegaram lá tanto o SBT a Record Bandeirantes Rede TV só a Globo que não foi mas todas as outras foram todas elas tiveram a experiência o contato com os seres o que todo mundo vai lembrar que ficou o épico o áurico foi ele falando busquem conhecimento e não sei o que e virou uma confusão é aquilo e nada saiu daquilo aquilo que foi postrado foi o que foi lembrado né vamos dizer no inconsciente coletivo do Brasil ficou aquilo mas foi proposital sim porque aí você faz uma um circo daquilo virou uma coisa meio paspalhenta mas é isso que ele queria o próprio Bilu o próprio Bilu ele falou vai ser de uma maneira bagunçada eu quero que faça uma piada eu quero que seja assim não tem que ser sério quer dizer foi sério não foi mas foi virou piada se você vai ver o vídeo você vai ver que foi sério na hora de forma os bastidores da filmagem foi tudo sério os repórteres se cagando de medo o mais a edição que depois a edição que foi feita de uma maneira sensacionalista claro patética para as pessoas ficarem dando risada com piada com dizendo que era farsa que era tudo feito ali com um ator tudo mais lógico a população na época isso foi em 2010 pessoa vendo isso na televisão em suas casas você acha que ela ia acreditar não ia só que ele se fez presente para todo mundo todo mundo ficou sabendo dele todo mundo viu o meme busca em conhecimento que é aquele trecho que ele passa a mensagem para a terra então vamos ver toda a verdade por três estágios no primeiro ela é ridicularizada no segundo é rejeitada com violência no terceiro é aceita como evidência por si própria vamos ver ali a verdade você pode falar qual a sua mensagem para a terra Bilu toda a verdade é Bilu você fica 5 4 4 metros de distância tá na nossa frente por favor oi oi qual a sua mensagem para a terra Bilu essa foi a imagem minha expressão uma mensagem a todos apenas que você e conhecimento essa foi a desmaterialização do Bilu na frente do Anelio Gentili filmado pela Band foi quando ele surge e desmaterializa na frente das câmeras e a mídia escondeu toda a verdade essa foi apenas uma introdução que nós vamos detalhar agora o contexto histórico a primeira emissora que foi lá quando soube das manifestações do Bilu foi o SBT e eles conseguiram pegar uma filmagem de um contato no qual o Bilu está conversando com a equipe e ele ilumina todo o seu corpo se materializando na frente das câmeras então se puder colocar o vídeo do SBT só para mostrar não é a imagem do SBT as filmagens que fornecemos para o SBT vamos lá não estou te vendo aqui não ah tá ah vi o que chamou a atenção de todas as emissoras foi a partir desse vídeo que as emissoras pediram para fazer a reportagem e ir lá ah Bilu porque ele está numa frequência ultravioleta alguma coisa assim que a câmera pega claro Bilu essas ativações que tu fez ali agora a gente recebe também? claro que bom a frequência do Bilu só vem para a câmera vocês não chegam eu quase mesmo é a gente não chega eu quase mesmo olha Bilu eu estou te vendo você está com uma mão no chão outra mão no joelho não é isso? já tem eu estou vendo seus olhos eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo o seu lado Bilu em relação a essa frequência ultravioleta como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência é a visão periférica periférica essa tecnologia bioplasmática que ele utiliza é do próprio corpo dele ele emite essa luz e ele gera essa luminescência densificando seu corpo em frente à câmera esse foi o primeiro contato que foi permitido ser filmado e passado por uma equipe de televisão diante da repercussão desse vídeo no programa do SBT na época a Record imediatamente ligou pediu para ir lá para fazer a investigação do caso ET Bilu a Record durante a chegada deles eles filmaram essas manifestações luminosas no céu vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada essa é uma nave bioplasmática essa é outra são das 49 raças olha essa aí frequências de luz essa aí foi acompanhando o carro deles na época os caras ficaram apavorados de tanta manifestação que houve estão crianças sendo ativadas ali pela energia bioplasmática dos seres também então a Record foi lá se puder já colocar o vídeo da Record vocês vão entender como é que foi todo o contexto eu vou explicar aqui o que aconteceu a equipe de televisão da Record o Randir sempre junto com eles o Cristiano que era o repórter na época esse rapaz eles queriam entrevistar o Bilu e eles tiveram esse momento que são os bastidores essa cena não apareceu na reportagem oficial eles tinham que entregar um objeto uma concha na mão do Bilu e o repórter não quis entregar a concha está ali o Bilu queria pegar da mão dele e o repórter falou não eu não quero não quero entregar a concha posso deixar aqui com o Randir do lado dele lá aí ele disse quero ficar no campo limpo com vocês aí ele sai e se mostra para o repórter da Record agora eu peguei Bilu agora estou vendo e ele começa a filmar o Bilu aí está Cristiano pois não na minha expressão uma mensagem a todos você pode falar qual a sua mensagem para a terra Bilu apenas que eu não sei conhecimento posso chegar perto Bilu mais dois partes um dois três Bilu está tentando se mostrar totalmente ele só manter a calma Bilu eu posso chegar um pouco mais perto cinco partes cinco partes o Bilu quer dois palmas o Bilu está organizando não pois não pegou o Bilu totalmente só o rosto Bilu não ele queria ficar dois metros de distância do repórter pode ser três metros Bilu por favor não pode ser três metros ele pediu quando tiver a dois metros acenda a luz para me filmar você fica por favor Bilu eu quero o Polinho faz por favor o Bilu o Luiz cansou o Polinho vai fazer Bilu você fica cinco quatro quatro metros de distância tá na nossa frente por favor estou preparando para tocar Bilu o Bilu disse estou preparando para tocar em você o Bilu vai sair na estrada oi o Bilu saiu na estrada aí o cara sai correndo com medo amarelou a gente fica nessa posição ou não vai para a estrada Bilu eu não quero que você toque em mim nem no Paulo nem no Luiz por favor e eu quero que você fique a quatro metros de distância da gente porque nós somos novos a gente não tem experiência ainda nesse projeto né você entende aí é a imagem mais trabalhada né para vocês perceberem como que foi ele estava translúcido ele não estava 100% físico ele se mistura com a vegetação o terceiro olho dele acende aqui na testa tá vendo ali são os olhos dele ele tem duas faixas no rosto aí a imagem da Record manipulada eles fizeram um boneco depois para fingir que era o Bilu para enganar na reportagem e essa daí é a imagem real isso não passou não passou essa parte do terceiro olho esse boneco essa da Record que eles inventaram botaram um boneco depois num mato qualquer aqui em São Paulo e fizeram uma simulação para dizer que era o Bilu ah teve um insert então uma coisa feita totalmente fora do contexto essa imagem real tá do ser ali ó interagindo piscando os olhos que foi periciado pelo Rutan essas imagens então isso que é curioso tá tendo áudio aí o sorriso que a gente não só as imagens que eu não estava tendo porque é o seguinte então a gente está olhando lá o ET Bilu aqui agora qualquer qualquer perito por pior que seja se for um 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 CGI ou qualquer coisa que seja um boneco é muito fácil de descobrir é fácil é facílimo porque seria uma 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 montagem grotesca exatamente e se passou por um perito e ele disse que não tem nada exatamente aí é realmente impressionante eu não sou especialista eu não entendo se isso é uma armação ou não mas outros especialistas já devem ter tentado ver fora o a Record contratou Molina na época sim que é famoso só que o cara foi comprado ali falou uma bobagem sem fim né que era um capacete de moto com duas lanternas no olho que tinha um cara ali fantasiado tá o cara foi lá ele tava lá não ele periciou não periciou nem perito ele é ele faz trabalho terceirizado o Rutan desmascarou Molina também no vídeo assiste depois vocês vão entender a perícia do ETB sim essa foi a primeira filmagem tá com a equipe da Record porque eles foram lá porque eles queriam esse furo de reportagem claro todo mundo queria saber agora eu te pergunto esse cara Cristiano acho que ele não tem nem ideia do que ele vivenciou até hoje ele tá negando a gente tentou procurar ele e fugiu até hoje ele foge né é normal porque não vai assumir né eles tiveram a primeira entrevista com um ser extraterrestre em rede nacional isso foi uma um marco histórico cara sim você tem noção do que que é isso? é você filmar um ser na sua frente conversando conversando com você e do cara perguntou qual a sua mensagem para a terra apenas que busquem o conhecimento falou sério virou meme né por total recortaram só o busca em conhecimento virou meme foi bom todo mundo hoje fala busca em conhecimento né sim por que que ele fez isso? aham aí vem a pergunta que não quer calar agora a recort fez a matéria difamando e dizendo que era farsa tudo isso agora farsa o repórter cagando de medo pedindo para não tocar por que ele não chamou o ser? não vem aqui eu quero tocar em você eu vou te filmar cara a cara aqui ele ficou com medo de um ator ou de um boneco não tem nexo isso e eles fizeram a matéria dizendo que era uma mentira que era farsa fizeram aquela matéria a lá fantástico 15 dias depois produção do Danilo Gentili do CQC pede para o Danilo Gentili ir lá para filmar o Bilu também sim peraí mas não era mentira? eles vão filmar outro ator? o que que eles foram fazer lá? o Danilo Gentili foi com o produtor dele com a equipe dele os caras tiveram 5 dias de experiência eles viram naves no céu a gente tem a filmagem do Danilo olhando para o céu e falando para a câmera eu vi eu estou vendo é verdade mesmo depois ele tem o contato com o Bilu ele conversa com o Bilu ele teria que entregar também a concha para o Bilu porque que era o teste da concha? simbolicamente era uma forma de você conseguir ter o contato ele falou o repórter que conseguiu me entregar o objeto em mãos eu vou sair em campo limpo a luz do dia e vou fazer uma entrevista para o mundo todo nos conhecer e ninguém entregou a concha para o cara a record amarelou o Danilo teve a chance o que ele fez? ele não foi também não entregou a concha na mão dele mas o que ele alegou? eu estava com medo você vai ver no vídeo ah, quero ver voltou voltou agora está andando em linha reta ele muda de couro olha lá é vermelhado azulado aparece o outro aqui, cadê? minha mãe, minha mãe cadê? as duas as duas as duas é a luz da frente e a luz de trás as duas de frente e de trás duas o próprio Danilo vendo as naras passando no céu impressionado lá pro pessoal da equipe que caminhão juntas isso lá na fazenda do projeto portal na época ela vai na diagonal ela está mudando é um esforço pra gente fazer isso nossa, navio não isso ninguém mostra e o movimento que não é de avião que não é de satélite as duas luzes estão andando juntas assim devagarinho e agora está andando devagarinho ela surgiu no meio do nada nossa, pô não, nada a gente não está gravando a nossa câmera do CQC não está gravando o céu porque não dá pra pegar é muito escuro não tem luz mostra pra eles pra eles ver que não dá não dá pra pegar mas confie em mim tudo que eu estou falando eu estou ouvindo de verdade não tenho por que mentir pelo contrário se fosse mentira eu teria mais motivo para fazer piada ele disse o que? que ele viu e é verdade ele não tinha por que mentir não foi isso que ele disse? se fosse mentira ele teria mais motivo para fazer piada ele olha pra câmera e fala não tenho por que mentir foi verdade depois disso ele teve o contato com o Bilu conversou com o Bilu e o Bilu pediu pra ele entregar a concha também na mão dele coloca aí o trechinho pelo que eu estou percebendo esse negócio da concha é uma coisa que o Bilu está lançando não para o CQC porque ele já falou disso nos programas mas para a humanidade ele está propondo um teste da concha disse que quem passar no teste da concha vai poder conversar com o Bilu a luz do dia uma hora ele estava ali outra hora estava do outro lado e agora ele está aqui opa está ali agora perdi o flash esse brilho que vocês viram agora esse flash está ali no meio ele pediu para eu voltar que negar estava do outro lado Estou vendo, Pilu, você é rápido. Ô, Pilu, de qual planeta você vem? Constelação de Pegasus, tem muitos lá. Constelação de Pegasus. É, a humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. A hora que eu fui atravessar. Está vendo? Está vendo, Danilo? Ele? Do lado da árvorezinha. Se mexe para ele te notar. Ah, não. Estou vendo. Gente, eu estou passada. Não dá para pegar. Mas confie em mim. Tudo que eu estou falando, eu estou vendo de verdade. Não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira, eu teria mais motivo para fazer piada. Aí foi a desmaterialização. Não, 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 eu vi, eu vi. Eu vi agora, velho. Com a própria câmera que você quer ser, eles pegaram. Você pegou? Ele é baixinho, apareceu uma luz. Ele se desmaterializando, a silhueta dele ali, ó. Aí, ele acende o frontal e começa a se desmaterializar na frente da câmera. Impressionante, né? Danilo Gentili e a equipe do CQC fizeram a matéria escraxando, fazendo piada, dizendo que era o Urandir escondido. Enfim, piada atrás de piada. Até hoje, não se retrataram diante dessa vergonha nacional que eles passaram, né? Nós filmamos todos os bastidores. Tudo isso são os bastidores. Tem muito mais filmagem. Eu fiz um resumo, né? Pra vocês entenderem como que eles manipularam, cara. A verdade, por trás da matéria. Até hoje, ele não consegue falar sobre o caso, o Danilo. Esperando ele chamar a gente pra ir lá, né? No dia-noite, pra esclarecer e confrontar ele, né? Ou ele vem aqui e a gente faz um bate-papo com ele. Sim. Tá convidadíssimo. Pois é. Pode ver. Tá todo mundo aberto pra falar. Os peritos que participaram. O rapaz da Record, qual era o nome dele? Cristiano. O Cristiano. Se quiser vir dar o seu depoimento, paranormal, tá aqui aberto. Você fala o que você viu, o que você não viu. Fica tranquilo aí. Nós estamos passando essas imagens na sequência dos fatos que aconteceram. Uma perícia. A gente tá fazendo uma mini-perícia aqui. Claro. Depois disso, a rede TV do programa Super Pop da Luciana Gimenez pediu pra ir lá. Também queria filmar o Bilu. Mas não era mentira? Duas emissoras tinham dito que não era real. E foram atrás. Aí foram atrás do Bilu. Você tem aí da rede TV ou não? Fabrício entendeu no que consistia o teste da concha e topou a experiência. Então, Bilu pediu para que eles o seguissem e assim começou o primeiro item do teste. Os dois se embrenharam mato adentro com o intuito de cumprir o primeiro item do teste da concha. Durante a caminhada, os dois se esgotaram fisicamente e todas as vezes que paravam para descansar, Bilu aparecia para passar informações e ainda brincava com os dois. Dizendo que ele não precisava de lanterna, não se cansava, não fazia barulho na mata e nem ficava enroscado nos galhos. Descansaram? Sim. Sim. Nenhum ser humano consegue subir, subir e ficar descansadinho. Ah, eu sou prova viva disso, Bilu. Não sei se tem uma lanterna, mas eu não preciso disso. Após um pequeno intervalo para descanso, a caminhada prosseguiu e em determinado momento, a subida para o morro ficou tão ímreme que era impossível o ser humano continuar. Eles não conseguiam chegar. Quanto mais eles se aproximavam dele, mais eles se distanciavam, porque eles se teletransportavam. Nossa, o Bilu dá um trabalho, gente, vocês não acreditam. Bilu, a gente está indo pelo caminho certo? Foi impressionante. Não? Você pode mostrar a luz de novo? É possível a gente te entregar a concha hoje ainda? Não, você vai defender da carga, né? Eu queria dizer que vocês chegaram lá em cima. Mas, Bilu, a gente já está lá em cima, não? Não, não, não. Nossa senhora, Bilu. Então tá aí, a gente pode continuar? Mas o Bilu vai distorcer um pouco a geografia do morro, só para que vocês tenham muito mais tranquilidade. Depois o morro voltará para a paz. Você está brincando? Não, não, não. Eu não vou lhe dar para mim. Você vai continuar guiando a gente pela luz, é isso? Claro, claro. Ok. Ok, vamos. Ah, você está vendo a luzinha dele ali? Ele aparece. Olha. Fabrício está de parabéns, porque conseguiu finalizar a primeira etapa do teste da concha, com sucesso, e continua para a segunda fase, o que não aconteceu com os jornalistas antecessores. Após toda a trajetória, em conversa particular entre Fabrício, Fernanda e os demais, eles relataram que Bilu parecia um super-homem. Andava na mata sem fazer barulho, numa velocidade inimaginável. Aparecia na hora em que eles mais precisavam e se depararam com Tato, irmão do Bilu, e ambos, Tato e Bilu, conversaram e passaram importantes informações aos dois. E assim o teste continua em aberto para Fabrício, que poderá iniciar a segunda etapa se ele quiser. O convite permanece aberto a todos. Bom, então, as quatro emissoras foram lá, fizeram reportagens e ficou por isso mesmo. Muitas pessoas que tiveram acesso a essas imagens começaram a se questionar na época. Eu fui um deles, porque eu falei, gente, o que é isso? Uma situação dessa, várias emissoras mostrando um suposto ser extraterrestre que se manifesta por um grupo de pessoas no interior do Mato Grosso do Sul. Como que as pessoas não estão se dando conta de que tem um fenômeno real acontecendo, cara? No Brasil, escancarado em quatro emissoras de televisão e todo mundo dando risada, zombando. Eu falei, não, eu vou ter que ir atrás disso. Foi aí que eu conheci o Projeto Portal na época. Porque a princípio eu achei que era mentira. A princípio eu falei, bom, se isso for verdade, isso é um marco histórico da humanidade, cara. As pessoas não estão se dando conta de que um fenômeno real aconteceu, está acontecendo e que existe algo que a humanidade precisa saber. Eu fiquei tão inquieto com isso na época que eu peguei meu carro e fui lá, cara. Porque, no fundo, eu queria ver se era verdade. E eu não tinha uma abertura tão grande assim para acreditar cegamente nessas coisas. Eu falei, se esses repórteres tiveram esse contato e eles não mostraram a verdade, eu vou descobrir. Por isso que eu fui lá na época. Eu já era um buscador, já tinha uma caminhada espiritual. A gente tinha realizado muitos estudos, né? Eu tinha um discernimento já para saber o que que... Quando eu cheguei lá, cara, as primeiras semanas que lá estive, eu tive diversas experiências, né? Vi naves e tive a oportunidade de comprovar que tudo que esses repórteres vivenciaram foi verdade. Porque eu passei pelas experiências. E eu não tenho por que mentir e nem tinha por que perder meu tempo ir lá para ser enganado pelo Urandir e pelo grupo e ficar 12 anos, como eu estou até hoje, né? Dedicado a esse trabalho. Estive cara a cara com o Etebilu. Vi ele na minha frente. Ele se manifestou, se materializou, mudou de tamanho, conversou comigo, passou informações sobre minha vida, meu passado e o futuro. E todos nós temos um grande trabalho aqui na Terra. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com a orientação deles, cara. E a mídia silenciou. Tudo foi mostrado. Os bastidores estão aí. Todas as pessoas que se questionaram na época foram lá, tiveram também seus contatos. Assim como eu. Muitas pessoas tocaram nele, viram de dia. Tiveram centenas de contatos. Eu tive mais de 200 contatos de conversação com eles. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, né? Em tudo aquilo que eu falei no início da nossa conversa hoje. Por que que ele apareceu? Para trazer conhecimento, para ajudar a gente. Para despertar a humanidade. Foi dessa maneira, talvez porque era a única forma que mesmo através do choque, da brincadeira e da descrença, todos iriam saber que ele existe. E que a coisa aconteceu. Mesmo na brincadeira que fizeram. E ele vai voltar. E será que as emissoras de televisão vão querer apresentá-lo? Ou vão de novo tentar ridicularizar? Um fenômeno fidedigno, que veio para trazer informação, conhecimento, benefícios para todos nós. E até hoje, né? É o meme busca em conhecimento. E as pessoas estão buscando conhecimento? Ou estão na ignorância ainda? Vivendo uma vida medíocre, escravos do sistema. Fazendo piada porque no fundo tem medo de encarar a verdade. Então, é mais cômodo você continuar na zona de conforto do que, de fato, buscar o conhecimento. Porque você vai enfrentar um choque consciencial que pode mudar a sua vida. É verdade. Então, a gente apresentou aqui a cronologia dos fatos. Fica aberto para o Danilo Gentili, se quiser vir aqui falar desse assunto, está tranquilo. Era Cristiano da Record. O repórter Cristiano da Record da época, não sei o sobrenome dele, mas é o Cristiano, ele vai saber quem ele é. O da RedeTV, que era o Fabrício. Fabrício, é. Fabrício, esse talvez fale. Sim, mas ele sumiu também. Sumiu também? Caramba. A gente procurou todos eles, né? Só o Danilo que está aí na ativa. Sim, ele está na mídia forte ainda. Mas ele fala, às vezes, do Bilu, zoando, né? Claro. É, mas ele sabe o que ele viveu, né? Se ele for honesto mesmo intelectualmente, talvez por medo de perder o emprego, ele não fale. Ele continue brincando porque ele depende do salário dele na televisão. Mas se ele despertar realmente, que eu acredito que ele vai, quer dizer, eu não sei onde ele vai enfiar a cara quando o Bilu voltar, né? Mais para frente e todo mundo ficar sabendo que foi verdade. Ah, se isso acontecer realmente, aí vai ser complicado para todo mundo. Como é que vai ficar a carreira dele, né? Então é isso. Resumindo a história, o Dakila hoje, o Projeto Portal do Passado, nós recebemos diversas informações, orientações e direcionamentos para realizar um trabalho de levar conhecimento, parcerias, descobertas científicas, inclusive, que eles nos passaram o caminho, como o Ratanabá, por exemplo, com várias pesquisas. A gente está trabalhando bastante na área da saúde também para trazer conhecimentos de alimentação, de prolongamento da vida, estudos sobre conhecimentos antigos que precisam vir à tona. Sim. E eles nos orientam. De fato, eles querem uma intervenção. Isso que ele fez foi para dar um choque, para mexer com a população. Para dar aquele... É polêmico mesmo. Só que se não fosse isso, como que as pessoas iam despertar mais para frente? Entende? Então, talvez tenha sido uma estratégia sábia por parte dele. Ele acompanhou o Urandir a vida inteira, o Bilu, o Bil, né? Idbel, disse o nome dele aqui, né? Tem até uma foto do retrato falado que algumas pessoas que viram ele como humano, ele se manifestou como nós. Como nós. Não com aquela forma que ele se mostrou na Record, né? Porque ele pode se apresentar de várias maneiras. Ele transfigura, ele muda de aparência, de tamanho. Ele tem, assim, habilidades de super-humanos, né? Esse é o retrato falado de algumas pessoas que o viram, tá? Pode colocar aí, Sorrisão. Vamos lá. Olha o retrato ali, ó. O Bilu, mas de uma forma humanóide, assim. Isso, né? O Urandir apresentou essa foto. Muitas pessoas viram ele assim. Eu tive a oportunidade de vê-lo humano também, só que estava um pouco diferente dessa imagem. E é fantástico, cara. É impressionante, assim. E eles estão aí, cara. E eles sempre estiveram presentes. Então, a ufologia, ela está patinando, cara, às vezes, em coisas que faz parte da agenda ali. E não da verdadeira ufologia. O que nós estamos buscando? Essa unificação da ufologia casuística, da ufologia arqueológica, da ufologia esotérica, espiritual, da ufologia moderna. Que, na verdade, não é moderna. É a mais antiga de todas. Porque todos os contatos ufológicos no passado eram assim. Físicos. Os anjos conversavam com os homens, com os profetas. E agora eles estão voltando. Só que, para nós, isso é um absurdo, né? Tem que virar meme, porque, imagina, uma raça extraterrestre, um ser, vindo conversar com a humanidade, passar conhecimento. Isso é chocante. Agora, se você ler isso num livro, não é chocante. Na Bíblia, tudo que está ali não é chocante. Todo mundo acredita. Porque alguém contou que aconteceu lá atrás, há cinco, dois, três, quatro mil anos. Se acontecer hoje, então é mentira. É complicado, né? Tem coisas que são intangíveis, como eu sempre falo. Então, a gente está sempre estudando. Se quiser algum perito, manda uma DM para o paranormal.corpo no Instagram, fala, eu quero as imagens para analisar. Fiquem à vontade. Está tudo tranquilo aí. A gente apresentou a cronologia dos fatos, a gente apresentou os bastidores da notícia, porque na televisão é tudo um circo, é tudo editado de acordo com o que as pessoas querem. Eu adoro o Danilo Gentili, já fui no programa dele, vocês podem colocar lá que a gente tinha um master podcast, fui convidado. Ele me tratou super bem, ele é uma pessoa do bem. Se ele quiser contar aqui pela primeira vez desse assunto, porque ele geralmente vai falar de comédia nos outros podcasts. Se ele quiser dar um testemunho sobre o ET Bilu, se ele quiser falar sobre as experiências paranormais na vida dele, que ele tem algumas que eu já vi que são bem interessantes, que ele teve algumas perdas na vida dele. Então, ele é um querido, pode estar convidado aqui, é só entrar em contato que a gente encaixa ele na agenda, porque é interessante a gente avançar nisso, ao invés de ficar só na chacotinha, no brinquedo. O que eu vi aqui no chat, tem um monte, está dando uma audiência muito boa, tem mais de 4 mil pessoas assistindo, fico muito feliz. Já deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal, você que veio para ver o Bilu, você que está brincando, escrevendo Bilu Bilu Teteia. O nome foi dado, Urandir explicou aqui, exatamente para causar toda essa, esse frisson. Foi uma jogada de marketing dele mesmo, do próprio ET, impresso, talvez um humano não tivesse tamanha capacidade de projeção, de tanta, ele conseguiu mexer com o Brasil, e nem na Globo passou, porque a Globo, ela está aqui, as outras estão tudo lá embaixo, na época, hoje a coisa já mudou completamente, mas na época a televisão era praticamente tudo, então estamos aí para todos abertos, para os repórteres, para quem quiser contestar, para não sei o que, mas venham com fatos interessantes, não só, ha, 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 isso é mentira, e ha, 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 isso é mentira, eu já li 500 pessoas falando. Até papagaio fala, né? É, falar qualquer um fala, eu não sou perito, então eu não vou falar que o vídeo é falso, que eu não sou especialista, eu não conheço todos os chroma keys que tem em Hollywood, todos os, só um cara que conhece vai falar, ó, isso aqui é isso, 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 e tem que ser idôneo, tem que ter moral, tem que ter ética para falar, também não é qualquer um que pode falar, dependendo do caso. Assistam a perícia do Rutan no canal Documentarista. Sim, e o Rutan, já convidamos ele, ele fez algumas outras perícias de coisas paranormais, vem cá falar com a gente, fala desse caso, e a gente pode fazer um programa analisando o Bilu, outra coisa que você viu, e não sei o que, e faz tudo, e fala o que você achar, e está aberto aqui, é isso que é o paranormal, é sem julgamento, porque já, o próprio Jorge Versilo, quando veio aqui, falou que toda a família dele, julgou ele, quando ele falou que o casamento dele, ia ser celebrado pela Chelian, que é uma extraterrestre, que inclusive, protege esse programa aqui, que nós devemos todo o sucesso deste programa a um extraterrestre. E aí? Como até eu mesmo vou lidar com essa própria informação, que há pouco, eu também poderia achar que isso era uma baboseira infinita. Vocês viram, vocês acompanharam, o programa passava para 40 a 60 pessoas assistirem. A Cheliana destravou as portas lá com a Mônica de Medeiros e, pum, foi um milagre extraterrestre. Tem explicação? Não. Se algum perito quiser falar, está convidado para falar o que aconteceu aqui no programa Paranormal Experience. E outras coisas, se vocês prestarem atenção, não vou nem ficar sendo repetitivo, teve uns capítulos aqui que qualquer cientista ia chorar em posição fetal, assim, ai meu Deus, está acontecendo comigo. Estudem e busquem conhecimento. A frase é engraçada porque ela já remete à graça da época. Mas, tem todo esse pano de fundo aqui que nós estamos mostrando de forma inédita com bastante audiência na internet. Porque, geralmente, estava um videozinho esparso ali, uma coisinha meio mal contada. Então, aqui, foi feita a mini perícia ao vivo. E vocês continuem periciando aí, me mandando as coisas. Ah, a produção está avisando aqui que o Hutam marcou já a partir de agora. Dia 1 de junho vai rolar o episódio e nós vamos ter, então, mais um desfecho da história da Aquila e Bilu e todo esse embrólio maravilhoso. maravilha, feliz. Vai ser muito bom. Vai ser bem legal. E o artefato que eu recebi dele? Ah, nós vamos mostrar o artefato. Olha aqui, eu fiz o lógico que eu dei uma segurada na audiência, também ninguém é de ferro. Aqui está a nossa câmera, eu vou mostrar aqui no melhor, qual câmera? Essa aqui, né, Sorriso? É uma esfera com alguns desenhos, assim, na minha ignorância lembra uma coisa maia, meio, não sei, eu não sei dizer. São codificações extradimensionais das 49 raças, símbolos deles. Aqui, ó, será que com a mão fica melhor assim ou não? Ó, isso, tá vendo? Eu vou pedir até para o Sorriso colocar lá do grupo secreto, eu vou tirar fotos desse artefato, ele vai colocar lá, nós temos um grupo secreto no nosso WhatsApp, que é um grupo para quem ajuda do programa, né, é uma quantia muito pequena, ali ó, vocês podem ver aqui de graça, não precisa ir para o grupo secreto se não quiser, só se quiser conversar mais, fazer mais, é uma esfera com alguns desenhos, eu vou tirar foto, eu tenho um iPhone aqui que eu ganhei do Otávio Leal muito bom, que é o dono da Humana e Amor, eu tiro de todos os lados, vou postar lá no grupo secreto, e essa bola aqui apareceu de onde? muitos receberam da mão dele, esse artefato, são fractais, são símbolos e codificações das 49 raças, esse especificamente é o artefato que eu recebi, tá? Poxa, que louco, e vamos mostrar também, isso é, e só antes para encerrar, é ouro ou? Puro, é ouro puro? Mas aqui tem um pesão de ouro, eu não sei quanto, mas é muito, estou até de olho aí, o sorriso nem estava aqui, põe aqui o sorriso, eu já vou, sumiu, é ouro e é pesado, ouro alquímico, é ouro alquímico, materializado, não é levinho, oco, que nem um Kinder Ovo, é pesadão, que nem uma bola, estou usando óbvio outro metal, é como se fosse uma bolona de chumbo, pesada, macissona, incrível, ele deu na tua mão, sim, ele veio e deu assim, não só eu, várias pessoas receberam esses artefatos, e não foi só esse, tem outros também, fala das naves discoides, agora as pedras, que caem do céu lá na região, isso aqui cai lá, isso aqui é um mini disco voador, parece, é de pedra, você sabe que tipo de pedra? Foi feita a análise, em algumas universidades dos Estados Unidos, identificaram minérios aí, que não estão na tabela periódica, aqui, é, quando as naves passam, ocorre uma precipitação, aglutinação, dos elementos, e as naves se materializam, essas pedrinhas se materializam, no formato de pedra discoide, tem muitas lá, é um disco voador isso aqui, não tem na terra isso aqui, se você levar em um laboratório na USP, eles vão pirar, pode analisar, que eles vão, ó, eu não vou pedir para você deixar uma, mas procurar lá, tem muitas, tem muitas, a gente enchia balde de pedra, a gente pode ficar com uma? Então, essa daí, essa daí é especial, né, é preciso, não, tudo bem, mas depois eu trago, eu trago para vocês, sim, eu quero uma, a gente vai deixar aqui no cenário, olha que loucura, ó, tem umas grandonas assim, é impressionante, se você conseguir pegar uma, dar uma, a gente deixa aqui na mesa, sempre vai ficar lembrando de vocês aqui, mandar um, um abraço para o pessoal da Dakila, sempre que a gente vai ver aqui, então, eu vou tirar fotos disso aqui, agora que encerrar o programa, vou colocar aqui no, no, vocês vão conseguir ver com riqueza de, eu faço um videozinho também, com riqueza de detalhes, essa aqui, ela parece que tem um, uma parte aqui mais saliente aqui, uma protuberância, olha, não é um, essa aqui é um disco perfeito. Segura ela na ponta, nessa pertuberância, protuberância, rotan aí, protuberância, e coloca aí, isso, é bem interessante. Coloca o que? Não, mostra ela de lado, vai ficar perfeita, igual um disco mesmo, né? Ah, é um disco, é perfeito, ó, se eu segurar assim, É isso, é isso, entendi o que você falou. É, é um disquinho, aqui no vídeo, às vezes não dá volume, ela sobe, e aqui também, como um disco voador, assim, né, com a parte certinha, e esse aqui é um disco perfeito, ó, ele é perfeito, esse aqui ele tem uma protuberânciazinha, que parece um calinho aqui, um negócio incrível. E tem muitas, cara, muitas, lá no início do projeto portal, as pessoas achavam isso aí, todo lugar lá, caminhava nas fazendas, achava isso, porque lá tem um vórtice de energia, que favorece essa interação com os portais, né? E ocorrem esses fenômenos, anomalias e materializações, acontecia muito isso lá. Deixa o recado que você quiser, onde a gente acha você, o seu canal, o seu Instagram, o projeto da Aquila, tudo que você quiser falar, para as pessoas ali, fica aberto aqui no Paranormal, vocês são sempre nossos parceiros aqui. Obrigado, guru, obrigado, Ale, obrigado a toda a produção do Paranormal Experience, sempre que for possível, nós vamos estar somando forças com vocês. Presidente Urandir, Didáquila, todos os pesquisadores, orientadores, todo mundo está junto nessa jornada, né? Nós temos nossos canais no YouTube, o meu, Rafael Hungria, existem outros canais também de pesquisadores, que estão aí na linha de frente, né? Trazendo informação direta das pesquisas de Didáquila, temos o canal do Otávio Reis, do Felipe Castelo Branco, do Alan Fernandes, do próprio Urandir, né? O canal dele, o canal de Didáquila Oficial, que tem muita informação ali, que está vindo para atualizar as pesquisas, né? Dentro dessa expansão, que nós chamamos hoje de Eco-Dáquila, que é o ecossistema, porque a gente vai atuar em várias frentes. Lembra que eu falei que nós teremos uma intervenção social, mundial, representando um legado que tem que ser deixado na Terra? Claro. Então, em todos os setores, nós vamos atuar. E é importante deixar bem claro aqui, que não é simplesmente a busca por fenômeno, não é simplesmente a busca por matar uma curiosidade ufológica, o foco não é esse. O foco é trazer o propósito real, o despertar para uma vida melhor, trazer saúde para as pessoas, conhecimento, história verdadeira, dignidade e prosperidade. Porque a gente tem que mudar esse mundo, a gente tem que trabalhar todo mundo junto, os espiritualistas, os cientistas, os ufólogos, todos que estão nessa jornada do conhecimento. E o Bilu, veio para unir todo mundo. Mesmo que estão fazendo piada, mesmo aquele que está rindo, um dia vai estar junto com a gente aí, rindo, na verdade, de toda essa manipulação que eles fizeram. E se a gente puder construir juntos um trabalho que vai desmistificar todas essas mentiras e manipulações, a gente vai ser vitorioso no final. Aqueles que querem o bem, que estão atrás da luz do conhecimento. Então eu deixo meu agradecimento a vocês mais uma vez, que a gente possa sempre caminhar juntos. E vamos nessa, porque o conhecimento está aí e a humanidade nos espera para a gente fazer a diferença. Isso aí, maravilhoso episódio com o Rafael Hungria, o amor nos conecta. Eu vou pedir para vocês, o vídeo dele é curto? É curtinho, é só o fechamento com a mensagem final. Então eu peço para vocês que deixem o joinha, por favor, todo mundo tem quase 4 mil pessoas assistindo, vocês podem dar o joinha, que é muito importante. comentem, é muito importante a relevância, vocês coloquem um comentário, Bilu, Bilu eu te amo, eu te adoro, quero te ver, sou feliz, guru casa com o Bilu, coloca qualquer coisa para o vídeo subir e mais pessoas adquirirem o conhecimento verdadeiro, porque o YouTube é uma máquina, ele entende um número. Se tiver 100 comentários, é bom, mil melhor ainda, 5 mil melhor, então comentem, 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 comentem coisas positivas, para a gente criar uma egrégora de felicidade, que é o que a gente quer aqui neste programa, não é? Então, eu vou encerrar, eu vou falar o amor dos Conecta antes, porque agora eu vou finalizar com o Bil, qual o nome verdadeiro dele? Idbel. Idbel, falando, mandando um recado inédito, para você quer falar mais alguma coisa ou fala? Sim, só para lembrar o seguinte, todos esses conhecimentos, tudo o que a gente passou aqui, no meu canal eu passo em maiores detalhes, em várias lives e vídeos, esmiuçando todas essas informações, fico com o convite para todos, conhecerem o canal Rafael Hungria. Rafael Hungria, fácil, não tem como errar, procurem lá, você que gostou, muita gente assistiu aqui, tinham 4 mil pessoas diretaço assistindo, pula para o canal dele, se inscreve lá, que lá ele vai fazer ainda mais detalhado, aqui foi bom, lá vai ser excelente, Rafael Hungria, o amor nos conecta, comente, está com você, Edbio, fala aí. Qual será o mundo? Informações surpreendentes em relação à Terra. Também passaremos sobre a origem do homem da Terra, sobre a presença de Cristo. Tudo é verdade. Também sobre Deus, o arquiteto do universo. Obrigado. 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 Obrigado.